Já bota o capacete que é som de malandro, fechou, peito ou respeito, ó vagabundo É que por enquanto a vez eu sonhei com a merceda E não tinha nem o texto no bolso pra poder pagar Por enquanto a vez eu queria fumar o vejo Não tinha nenhum cicatório amenizado Hoje me encontrei na Vicar Mas não é sobre isso, é sobre teu pãozinho de casa Vale o sacrifício de abandonar a gandaia Busca melhora por vezes, vai te apavora Mas entenda, é necessário pra entender a jornada Pica a melodia e rima, calcular Que vai te arrepitir, tocar na rama Um dia cê chorou, pedindo força, espacial Ele mandou entregar o recado que ele tá na barra Não para por nada, que nada te abalha Não corre do cós, só mantém o foco e mancha Não para por nada, que nada te abalha E não corre Ouvi dizer Bico só se ataca com quem vai vencer Diferencial é manter a humildade Ter resiliência na hora de fazer um aguas Ter resiliência na hora de fazer um aguas Melhor assim do cós, enfim Daí só tá faltando cê querer correr Melhor pra mim, não é seu fim Fracassão existe pra nós aprender Foi mal, não falei pra desmerecer Legal, cê viu, então leva pra você Toma, um rapa quer ver nós se fuder De lá, de cima o pai vai resolver Ouvi dizer que é oração e o joelho no chão Quebra toda mandinha, afasta a traição Hoje eu entendo do poder, carrego o refrão Serve pra molecada como inspiração Ouvi dizer que é oração e o joelho no chão Quebra toda mandinha, afasta a traição Hoje eu entendo do poder, carrego o refrão Serve pra molecada de Ouvi dizer Bico só se ataca com quem vai vencer Diferencial é manter a humildade Ter resiliência na hora de fazer um aguas Ouvi dizer Bico só se ataca com quem vai vencer Diferencial é manter a humildade Ter resiliência na hora de fazer um aguas 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 Obrigado.